Gente, mais do que qualquer outra coisa, ele é um definidor de jogadas e faz isso bem demais. Olho nele dentro da área. Kimpembe, leu bem a jogada e intercepta. Hã? Kimpembe. Jerome Rusilon. Passa para o goleiro. Não, 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 Felipe. O bicho é inteligente mesmo. Puta. Hussein Awar. Varane. Awar. Jerome Rusilon. Hussein Awar. William Carvalho. Kimpembe. Rusilon. Neymar. Jerome Rusilon. Awar. Isaac. Portu. Hussein Awar. Neymar. William Carvalho. Desce o City, quero ver. A bola gira de um lado para o outro e busca um buraco na defesa. Awar. Sabitzer. Dani Olmo. O time toca, toca com precisão, sem pressa, cabe... Caraca. Não, apertei não, te juro, velho. Pode colocar na marca fatal. Rapaz, o goleiro... Com a bola na mão. Vai passar na frente. Tem que fazer. Não, não. Aí... Aí quebrou na perna, viu? O cara já expulsou aí, né? Bola na mão do goleiro. Um prejuízo enorme, Filani. Tá certo que ele conseguiu impedir o gol. Mas, além do cartão vermelho, o cara ainda pode converter o pênalti. Eu não sabia que ia bater no pênalti. Rapaz, é molecais isso aí, velho. Agora arrebentou. Se eu pegar o segundo gol aqui, tchau. Rapaz, dá essa expulsão que foi nessa aí, velho. Na mão do goleiro a bola. Vamos ver. Vamos ver. Bateu com confiança. Bola para o fundo do gol. Quarto árbitro está levantando a placa. Teremos alteração. A marca tem tragação. Thiago Silva. Agora que não entra a mesma linha. William Carvalho. Ao ar. Se manda ao City para o ataque. Corta o cruzamento, mas está pressionado. Corta o cruzamento, mas está pressionado. Kusen ao ar. Neymar com ela. Chegou! Nas costas da defesa, atenção! Neymar. Oi. Isaac. Oi. Bola enfiada. Chegou! Saiu o vivo em descampão. Arrompeu aqui para não terminar. Rapaz, como é que eu faço para não descer aí, dude? Quebrou minhas pernas aí esse jogo, viu? Bola direto. Viaja para a área. Não, que vai... Vai ficar? Não, que vai ficar. Dá a posse de bola de graça. Dá um espaço e ele vai conduzindo. Talbot que tira a bola. O pano não vai ser como faz para regrair aqui mesmo. Eles vão chegando no bataque. A arrancada seria boa, mas foi no tempo errado. O Romário era ótimo nesse lance. Ele atrasava a passada. Impedimento bem marcado. Tiago Silva. Tiago Silva. Tava de olho, deu o bote, interceptou bem o passe. Abraçou a bola. O time toca bem a bola, vai mantendo a posse. Ótima enfiada de bola. Eu dou minhas pernas nesse pente aí. Bola enfiada para correr. É agora, para diminuir. GOOOOOOOL! Mas aqui chegou, né? Será que tem esperança ainda? Sem deixar o adversário comemorar a resposta rápida que contra a Gol Miguel. E já deram um troco. Que partidaça vira ali. Se tu perder pra gente também com uma mima, é demais, viu? Mas eu vou pra cima. Eu vou, eu vou, eu vou... Sobe a placa dos acréscimos. Só mais um minutinho! Eu tava realmente respeitando. Mas agora eu vou tentar jogar a sério agora. Eita, já era aqui. Tá amarrou. GOOOOOOOL! Para aumentar a diferença, são dois de vantagem agora no placar é o gol da Tranquilidade. Até tem acalmagem. Ergue o braço juiz. Final da primeira etapa. Rapaz, é... Não, pô, depois tem que... O que tem que falar que ele me tirou as letras. O golfe tava na mão do golfe, tem que nem chegar na bola. Não, pô, não. Chegou lento na bola. E o pior é que o juiz não deu nem amarelo, não. Não deu nem amarelo. Não deu nem amarelo. Bem no jogo, ele acerta mais um passe. Vai carregando, a rapaziada aparece pro jogo. Não sai, não, essa bola. Não sai, não sai. Caiu o Walker. Ao ar com ela. Marco Reus. Pode cruzar dali. Pisa atrás, retorna. Neymar, olha o gol. Para no goleiro, olha só o rebote. Divide só a bola. Olha o gol. Agora defende o goleiro com certa tranquilidade e alívio, Caio. É isso aí, essa foi tranquila, mas a anterior foi sensacional. Para fazer! Limpo o lance só na bola, precisão cirúrgica. Rapaz, já que o meu cartão montou, né? Deu comeira, comeu a abelha, perdeu a bola o City. Neymar deixa a marcação sem pai nem mãe. Salvo Black, maravilha! Defesa providencial do esloveno, Vilani. Goleraço. Marquinhos. Bom corte, eles viam com perigo. O que fez entrar? Isaac. William Carvalho. Aua. O gol lá, minha amiga. Aí foi o gol lá. Aí foi o gol lá. Rapaz, foi o gol lá. Rapaz, que gol lá foi esse aí. Tá livre. Pode descer pelo lado. É, não quer fazer. Depois tu vai te arrepender. Defesa fechada, apostada. O ataque gira de um lado todo, tentando a brecha. Quadrado, né? O ataque. Dani Olmo. Sabitzer. Intercepta e mata o ataque. William Carvalho. Isaac. William Carvalho. Aua. Golaço. Batei. Eita. Para vibrar muito. Eles empatam o jogo. Gol a menos. Que jogo. Ninguém fica com a bunda na parede. Todo mundo jogando no ataque. É gol atrás de gol. Alguém. Aua. 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 Sabitzer. Aua. Aua. E eu com a menos aí, né? Neymar. Sabitzer. Não vai ter essa partida não, vai ter vaciado Neymar Se eu vacinar, eu vou fazer o 4 Que entender? Vamos para ele, pô Dani Olmo Deixaram o corredor para ele na lateral Neymar Sabitzer Dani Olmo Passes de qualidade, o time vai girando a bola de pé em pé Segura, procura espaço Recebe Sabitzer Aua Foi esperto, se antecipou bem e cortou William Carvalho Isaac Quem está ali pelo lado Golaço, virei Eita, Elas O que é isso, pô? No finalzinho do jogo, com a menos eles passam a frente E agora muda tudo no jogo Cheiro de vitória, Caio Até dá para expulsar uma reação, Vilani Mas o adversário vai gastar o tempo Vai cozinhar o jogo Instante finais, olha só no finalzinho do jogo Para tentar o empate Atenção Marcel Zabuzi Rapaz, como é que o cara vai dar um osso desse aí? Para garantir a vitória A bola veio de muito perto, Vilani Ele teve um ótimo tempo de reação para evitar O que seria o gol de empate? Bateu, escanteio curto É verdade Ao ar com ela Sabitzer Kimpembe Recebe Sabitzer Tem espaço, pode vir o contra-ataque O árbitro vai dar mais um minuto William Carvalho Porto Vai dar uma mão, não Tomou o bloco do zagueiro Interceptado o cruzamento Escanteio A frente Para cozinhar o jogo Ataque no finalzinho Veio o escanteio curto Eu vou daqui a pouco aqui Acabou Apita o árbitro Para a festa da minoria Daqui a pouco eu volto Para vencer fora de casa Viu? Eu vou daqui a pouco eu vou dar mais um minuto Eu vou daqui a pouco eu vou dar mais um minuto